Mãe Mãe acordou pra eu dormir, mesmo exausto estava ali, por mim nunca fraquejou. Hoje canto esta canção pra mostrar minha gratidão e amor, mamãe. Mãe me ensinou a caminhar e também a levantar, quando errei o meu caminho. Mamãe, quando eu me irritei, sem motivo eu chorei. Só você que me entendeu, hoje canto esta canção, são pra mostrar minha gratidão e amor. Mamãe, me desculpe se temei, com seus ensinamentos sei, que serei alguém melhor. Mamãe, um dia eu vou crescer. Quero ser igual a você, um alguém especial. Hoje canto esta canção, são pra mostrar minha gratidão e amor. Amém. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero. Um minhoquinho faz ginastiquinha, duas minhoquinhas fazem ginastiquinha, três minhoquinhas fazem ginastiquinha, quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha. Um minhoquinho faz ginastiquinha, duas minhoquinhas fazem ginastiquinha, quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha, um minhoquinha faz ginastiquinha. 1 minhoquinha faz ginástica 1 minhoquinha faz ginástica 1 minhoquinha faz ginástica 2 minhoquinhas faz ginástica 3 minhoquinhas faz ginástica 4 minhoquinhas faz ginástica 4 minhoquinhas faz ginástica 1 minhoquinha 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 faz ginástica Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão amável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar. Aos pastores e os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, que Jesus salvador, que Jesus salvador. Atirei no pau no gato, tu, mas o gato, tu, não morreu, reu, reu. Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu. Não atirei no pau no gato, tu, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. Atirei no pau no gato, tu, mas o gato, tu, não morreu, reu, reu. Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu. Não atirei no pau no gato, tu, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais.